Grande Chicão, grande Chicão, hoje eu tô aqui Chico, o sorriso é fácil na boca do Rico, olha como eu tô rindo aqui do lado dessa rapaziada Só faltou você nessa festa, grande Chico Garcia, te amo Chico, um beijo pra sua irmã que fez aniversário ontem, eu amo a sua irmã também Obrigado pela rapaziada Um beijo muito especial pro nosso Ronaldo Giovanelli, aniversariante do Chico Vai por isso, eu quero ser Ronaldo Quem vê esse homem gigante, grandão, forte, másculo, não sabe o caráter, não sabe a simpatia, a generosidade Alguém que eu aprendi a admirar a cada dia e que mais do que profissional, é um cara muito especial Eu vou até fazer o churrasco pra comemorar a festa do aniversário Vai pagar, né? Você não vai não, só pra comemorar o teu aniversário Eu quero ver o seguinte, se o São Paulo vai comemorar tanto quanto o Ronaldo Giovanelli Porque o São Paulo hoje tem decisão contra a Ponte Preta pela Sul-Americana E eu vou mostrar a matéria especialmente pro meu amigo Vinícius Ferreira da Silva, outro aniversariante É isso Expressões que resumem bem o ano do São Paulo De um momento tenso, sério, a um final que pode ser de gargalhadas Com um possível título da Sul-Americana e uma vaga na Libertadores Sim, agora eles podem sorrir à toa Mas demorou pra isso acontecer? O tricolor paulista precisou se agarrar pra continuar na Série A nessa temporada O grande São Paulo, um dos maiores vencedores da década passada Só pensava em se livrar do rebaixamento O que eu mais sonhava era tirar o São Paulo da situação que tava Esse era o primeiro sonho, ninguém nem pensava aqui dentro Se alguém falar, não tá sendo correto Aqui ninguém pensava nem na Sul-Americana A verdade é essa O sonho agora pode mudar Falar de rebaixamento já é coisa do passado E muito pela chegada de Muricy Ramalho Foi com o treinador que o time cresceu Escapou de qualquer possibilidade de queda E quem diria, agora é o time paulista que mais comemora Sim, Muricy, você merece esse carinho E merece também sonhar Agora passei a ser campeão da Sul-Americana Porque a gente tá tendo chance A gente não esperava no começo, a verdade é essa Mas apareceu a chance O primeiro jogo da semifinal acontece no Morumbi Que deve receber cerca de 50 mil pessoas nessa quarta-feira Muitos times não gostam de fazer a primeira partida do mata-mata em casa E descer de fora Mas o retrospecto do São Paulo nessa Sul-Americana Mostra que isso não é problema pro clube Nas oitavas de final contra a Universidade Católica A decisão começou no Morumbi E o São Paulo ficou apenas no empate Garantiu a classificação com uma vitória no Chile Num jogo espetacular de Rogério Senna Nas quartas, tomou dois gols em casa, mas venceu Segurou o empate na Colômbia e chegou à semifinal Na nossa história recente, a gente empatou com os chilenos aqui E fomos classificar fora de casa, entendeu? Então a vantagem era toda do time chileno Também o time colombiano também Tomamos dois gols em casa e fomos empatar fora Então é importante, mas não é o que possa definir a classificação não Primeiro jogo na casa do São Paulo E o segundo longe da casa da Ponte Preta Essa foi a decisão da Comebol Que não liberou ao clube de Campinas Mandar a segunda partida no estádio Moisés Lucarelli Pelo estádio não ter a capacidade mínima de 20 mil pessoas Exigida no regulamento A definição não agradou a Ponte Mas ninguém imagina que isso influencie tanto As coisas se resolvem realmente dentro do campo Acho que qualquer time que Como a Ponte, que o jogo saiu daí lá É com razão Tem razão de não estar feliz Eu também se estivesse lá não ia estar feliz A gente não pode começar a levar só para o nosso lado Então com certeza eles têm razão no que eles estão pedindo Mas acontece que existem as pessoas que decidem A gente infelizmente no futebol Nós que participamos diretamente A gente nunca é consultado A gente sempre é mandado e a gente tem que fazer Consultado sobre o estádio Por si pode até não ser Mas sobre o time É ele quem decide E ele preferiu fazer mistério Não revelou quem começa jogando? Não, já está definido Mas não vou falar Sem time divulgado Mas com um objetivo traçado Ser campeão da Sul-Americana Agora que o São Paulo voltou a sonhar Ninguém mais quer acordar Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Nossa, parece que eu estou no estádio A adrenalina está alta por aqui Doutor Osmar de Oliveira O nosso catito, a nossa potência do jogo aberto Em Everton No amplo sentido É, é, é Tá bom Ô louco, é Aí eu não posso analisar Rolou o clima Supermerda Liberada do São Paulo Também vai ser super herói hoje Passa pela ponte Eu acho que São Paulo é favorito Eu só não entendi por que Que o presidente da Ponte Preta Jogou o segundo jogo Para Mojimiri Mas faria, jogaria para onde? Para Caimbu Com o ingresso a 1,99 Para quem? Para a torcida da ponte Lógico Não, todas as outras Não, você entende Ulisses, como você está atrasado com seus neurônios? Eu estou porque o Zip ele incomodou Agora em relação ao teu Em relação a essa situação O doutor tem razão Eu concordo com o doutor Raramente eu faço isso, né Ele fala O São Paulo ganha Mas o São Paulo vai para fora E o Ingridiz nas entrelinhas Ele quer ver Zebra É o único jogo que ele quer ver Zebra Porque ele foi o único cara Mas ponte Preto e Zebra Preto e Branco Mas ele foi o único cara que falou aqui Que o São Paulo não ia ganhar nada esse ano Ou vocês se esqueceram? Não Vocês têm a memória muito curta Está me entendendo nesse programa? Ele falou São Paulo não ganha nada Não vai cair Mas também não vai ganhar nada E o outro também O Everton O que? O que é para a segunda divisão de São Paulo O que é? E o senhor está aqui Eu falo tete a tete Meu amigo Aqui é melhor assim Eu falei Esse negócio O senhor precisou me amassar aqui Esse negócio de falar Calma aí Calma aí Não me amassar aqui Não Você falou que o São Paulo ia para a segunda divisão lá Quando Você falou Você sabe por quê? Quando o doutor falou Eu lembro Ainda chamou a gente de Paulo e Estado É Chamou ele de Paulo e Estado E você? Falou Falou E homem da coisa Eu querendo denegreir a imagem do meu futebol lá Não Eu denegrei como? Aqui Campeão da Libertadores Agora você fala isso Agora você fala isso Não, mas faltam 10 jogadas Eu falei que você não falou No início do ano você não falou Eu pensei que fosse Corinto Parabéns, Corinto Eu quero dizer para o senhor Eu já estou com dor de cabeça Eu também Eu quero dizer para o senhor Ah, diga o que o senhor quiser Caramba, estou com dor de cabeça Vou dizer com duas bases Deixa eu falar Eu vou ver Agora é o doutor Aí, Renata Vou dizer com duas bases Primeiro, a minha base é porque eu estou aqui todo dia com o senhor Certo Segunda, a base é porque eu sou médico Certo Isso que o senhor falou agora é patológico Porque eu nunca falei que o São Paulo não ia ganhar nada Nunca Falou Não, se eu falasse eu ia subir aqui O senhor falou que não ia cair Aí eu pergunto, ganhou o que? Vai ganhar agora, sul-americano Ah, ponte preta não está Não Já está no ano Para mim não A minha opinião acabou O São Paulo é favoritíssimo a ganhar E vou te dizer o porquê O porquê patológico Patológico é porque isso é doença É doença O cara inventa as coisas Patologia é uma doença Você quer dizer que ele é doente? A corda de barriga para cima, a corda da solução Difícil de ver como é E a tua patologia A tua patologia é preta e branca Que você acha que você pode contratar no Corinthians e dispensar Eu não Foi o que o senhor falou ontem para mim aqui O senhor falou Eu contrato e dispenso mesmo Ou o senhor não falou Quer que eu mando buscar a gravação de ontem? Quero Então vai buscar Pode buscar a marinha no fim do programa Para que eu não estou entendendo nada Quero ver agora Everton, coitado do Everton Não vamos nunca mais Eu acho que o senhor fez campanha para o Tite sair Eu acho Você fala muito É isso aí Você grita muito Você grita muito Parece que está dentro de uma cisterna Está dentro de uma cisterna falando Negócio absurdo Embaixo de uma cachoeira Embaixo de uma cachoeira Enquanto vocês brigam aí Fiquem discutindo aí o sexo dos anjos Eu estou só vibrando com a minha situação Essa hora vai chegar Só festejando Campeão brasileiro Campeão da Libertadores Campeão mundial Só alegria O mundial não A hora que acabar o mundial você me liga Já o mundial o quê? Porque o Bayern vai ganhar Não, mas já ganhou Ele é o rei das previsões Não estou o Bayern Não estou o Bayern Tem mais time que o Atlético Não, 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 não Calma aí Volta para o mundo É outra história Não, não é Ulisses Profeta Costa Fala para aquela câmera lá O Bayern será campeão mundial Infelizmente Gostaria que o Galo fosse Porque o único cara O único cara que apostou no Galo Foi eu Quando tomou de 2 a 0 lá Que eu falei aqui O Galo vai ser campeão da Libertadores Aqui tremia Acho que não Acho que não Chico Garcia Está tenso o negócio aqui A hora da verdade no jogo aberto Em pleno feriado aqui em São Paulo Chico Como é que você está se sentindo Vão do Everton aqui Ao lado do Ronaldo Que está esmagado Por Everton E Ulisses Costa Hein Chico Everton Para você Obrigado Chico Rei de Minas Rei do Brasil Rei da América Merece tudo isso Realmente o futebol mineiro Passa por um momento espetacular Grande abraço ao Ronaldo Parabéns Felicidade para você A toda a bancada Rei da América Rei da América Rei do Brasil Rei do Sul E rei momo Rei momo Ele pega o segundo melhor time do mundo E diz assim Vai ser campeão mundial Assim até eu né Ulisses Ah para aí Pega o segundo melhor time do mundo E vai ser campeão mundial Ah Profeta do acontecido Ele é assim Ele é o profeta do acontecido Então afirme o senhor que será Quem será campeão Afirme o senhor Que o senhor é pipoqueiro Eu avisei do Grêmio O senhor está brabo comigo O Atlético Mineiro Não é Atlético Mineiro não Chico Não é Atlético Mineiro É Atlético Os outros que têm sobre nós Exatamente Exatamente Com todo respeito aos demais Ah o Atlético Paranaense não existe Não é Não peraí É Atlético Os outros são Paranaense Goiano De Madrid Ah você está de brincadeira No distintivo está escrito o que? É quem está escrito Quem tem memória Mas é história Mas é uma história Pera lá Que carrega o time Você está falando Você está falando de um Atlético Campeão da Libertadores E que vai disputar o mundial Então é o Atlético Mineiro Só falar mineiro Mas bom Chico Sabia que você está torcendo Está engrossando o couro aí Isso faz bem Aliás a torcida do Atlético Mas vocês demoraram Da porta do CD Que tem memória curta é ele Porque ele disse Que o Corinthians Ia ser campeão de tudo E eu não estou vendo o Corinthians O Corinthians ia ser campeão de tudo O Brasileiro Da Copa do Brasil Libertadores Dois times nesse ano Você falou que o Corinthians Seria campeão brasileiro Falei mesmo Um pela Copa do Brasil Um pelo brasileiro Isso Falei e errei Entendeu? Certo Ronaldo Mas era para ser campeão ou não? Vai defender Não, não sei Tinha time para ser campeão Corinthians ou não? A cada minuto que passa Vocês estão me surpreendendo ainda mais Com as loucuras de vocês dois E o tom de voz Para que isso? O microfone capta O microfone pega O pessoal que está em casa Tem que abaixar o volume Eu já estou com dor de cabeça Esmagado Triturado Amassado Frases feitas Cuidado com as frases feitas Você que sai do muro Que já está muito grande E você também Se ele subir no muro O muro cai Se ele subir no muro O muro cai Eu quero mais godo que eu É mineiro sim senhor O senhor tem que falar de Minas também Porque o senhor demorou Para ficar tão feliz Com as duas equipes Grandes lá de Minas Agora o senhor quer tirar Do Atlético O nome mineiro O senhor vai ter que carregar isso O Atlético é Atlético do mundo É Atlético mundial Eu quero nesse programa Unanimidade Eu quero consenso Para isso Unanimidade é burra Vou trazer um assunto Não Não gosto do Ronaldo A unanimidade nesse caso Ele é talentosa Ela é craque Ela é de outra galáxia Cristiano Ronaldo Não, não Só uma coisa Como eu disse aqui É o melhor do mundo É o melhor do mundo É o melhor do mundo Aquele Messi Aquele Messi Mas de novo Ai o Messi Ai o Messi Cristiano Ronaldo Ai o Messi é ruim O Messi não é nada Não, não chega aos pés O Cristiano Ronaldo É o melhor do mundo O Cristiano Ronaldo É o melhor do mundo Pode Mas o Messi O Messi O Messi não chega aos pés Hoje não chega Hoje não chega Eu posso pedir um favor Para o Marinho O cara disse que o Cristiano Ronaldo É o melhor do mundo É o melhor E que o Bayern vai ser campeão mundial Porra Tá fácil dar palpite hoje Brincadeira Meu caro amigo O Cristiano Ronaldo Não é o melhor do mundo Para você Meu caro amigo Marinho Diretor Mas claro que é Mas isso Porque é criança De cinco anos Diz né Ulisses Qualquer criança De cinco anos Hoje ele está dizendo Que o Cristiano Ronaldo Vai ser o melhor do mundo Marinho Marinho Você que é diretor Desse programa Eu queria fazer um pedido Eu tenho certeza Que não é só em meu nome Vamos combinar o seguinte O programa Para mim Para o Alex Miller Para o Ronaldo 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 Giovanelli Everton Tira a mão Chico lá em Porto Alegre O senhor não lembra Eu vou ajudar o senhor Renata A apresentadora Para o Denilson Quando também trabalha nesse programa A gente chega aqui Dez para uma E ficamos esses dez minutos Com a Renata E os vinte minutos Você deixa dedicado A esse cidadão que está aqui Porque ele acha que ele tem o poder De ser o dono do programa Ele sabe tudo no futebol Já quer falar Já quer falar Boa doutor Boa doutor Vou ensinar uma coisa para você Corta o microfone Vou ensinar uma coisa para você Existe uma frase famosa De Einstein Que fala que o poder É afrodisíaco Esse poder o senhor não tem Muito menos afrodisíaco Tenho sim E eu não preciso de nada Muito menos afrodisíaco A minha natureza é afrodisíaco A minha natureza é afrodisíaco Eu não preciso de nada químico Para ser afrodisíaco Agora em relação Em relação O senhor está entendendo O que eu estou dizendo Em relação ao que o senhor está dizendo Deixa eu sozinho Que eu dou audiência mesmo Eu dou audiência mesmo Eu falo mesmo Não tem conversa Aí já beirou a loucura Agora é o seguinte Doutor É grave Doutor Osmar Quem vai falar agora Sobre Cristiano Ronaldo É Alex Miller Alex Miller Isso é grave Bom, vou falar agora Sobre o Cristiano Ronaldo É o seguinte É o melhor do mundo mesmo Neste ano de 2013 É o melhor do mundo O Cristiano Ronaldo Até pelo que fez ontem Ele referendou A votação dele Que vai ser A do Cristiano Ronaldo Como o melhor do mundo É o melhor do mundo É o melhor do mundo